Eu não fico frescando não, fresca, fresca, eu não fico frescando não, fresca, fresca, eu não fico frescando não Quer dizer, dona Francione, que a senhora acha que está grávida? Eu acho que sim, sabe, doutor? Porque já está atrasada, bem com os vinte dias, não é, Tabosa? É, rapaz, lá em casa tá atrasado tudo, a conta da água, da luz, do telefone, é, o... Tabosa, eu tô falando da minha menstruação, ah, né? É, mas me diga uma coisa, minha senhora, a senhora tem preferência pelo sexo do bebê? Bem, a mamãe é louca pra ter uma netinha Compreendo Já eu gostaria de ter um menino Muito bem, e o senhor, seu Tabosa? Rapaz, eu prefiro deixar que ele escolha quando ele crescer Olha aí, irmã! Tabosa! Cê é meu, pô! Ei, eu tô bebendo uma coisa aí Ei, eu tô bebendo uma coisa aí Ei, ei